Novamente aqui na área do código HTML do Dreamweaver, então para mim inserir as outras três imagens, posso selecionar a linha aqui do LI, que tem a primeira imagem, copio e colo aqui na parte de baixo. Vou até aqui no final do G, seleciono todo o texto aqui, deleto e se eu vim aqui na barra de espaço, dou espaço, ele aparece um menuzinho de contexto, vou digitar S para ir até SRC através da seta de direção. Enter, ele já colocou a aspas e também entrou aqui com o menuzinho aqui procurar, dou um Enter, ele vai até a caixa selecionar arquivo e vou na segunda imagem, 001, 06 escrivaninha e vou dar um OK, vou tirar um aspa aqui que ficou maior, agora ele fechou o código aqui com vermelho, o sinal maior, salvo, posso até salvar novamente e para inserir a terceira, mesma coisa, copio e colo a linha e posso até selecionar tudo aqui e dar o Tab, reparem que ele apagou, reparem que ele apagou e já vem o menuzinho de contexto, digito S, com a seta de direção, seleciono SRC, procurar, mais um Enter aqui ó, e vou selecionar agora, e vou selecionar a poltrona, então dessa forma eu vou até atualizando aqui, cada item, item aqui da lista, uma nova foto e a última foto é a mesma coisa, seleciono aqui a última aqui ó, copio e colo, aqui tá, já sumiu aqui um sinalzinho maior aqui ó, dou Enter, copiei novamente a última linha, vou até o Gzinho aqui ó, do IMG, até a Aspa, seleciono, Tab, S, para ir até SRC ó, Enter, mais outro Enter, mais outro Enter e seleciono a imagem aqui, 0018, que apontou na balança, ok, então dessa forma fiz aqui, né, o, a lista do, do menu dentro da div, né, digitando e aproveitando aqui também, digitando e aproveitando e colando cada linha do código aqui, da mesma forma, como eu poderia vir no modo design, né, inserindo aqui as imagens, perguntando aqui pra área de design, e do código do CSS, então abaixo aqui do seletor section, né, abri aqui a, o seletor div, né, que é o, que eu criei aqui, no, no, no HTML ó, div, depois o L, L, I, e fechamento com div aqui ó, vou permutar de novo pro CSS, então o que que eu fiz aqui ó, abertura e fechamento do seletor div, veja aqui, 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 largura e altura, não tem nada, pedem sim, ó, zero topo, zero direita, 50, 50, parte inferior e 180 pixels, pixels à esquerda, é, depois, abri e fechei com a, de, é, com o seletor div, UL, né, que é a própria lista, é, deixei aqui, é, deixei aqui, propriedade, list style type, known, quer dizer, sem bullets, sem nada, abri e fechei a div, li, que são as listas, cada elemento da lista é a imagem, deixei aqui o padding de 20 pixels, né, em volta de cada imagem, e também deixei, e também deixei display inline, pra ele ficar, é, as fotos na horizontal, posteriormente, div A, né, que é a área do link, só deixei a opacidade aqui de 0.2, né, que ela fica transparente, e, fechando, aqui, com o div A, hover, é quando, a gente passa o, cursor do mouse em cima, eu deixei a opacidade pra 1, voltando normal, e, um efeito aqui de, de, de sombra, no box shadow, né, 20, 20, 20, 20, né, e a cor lá, é, preta, então, aqui no CSS, né, fiz, é, a mesma sequência, aqui, do nave, né, que o nave, já, é, já é direcionado, pra própria navegação, pra criar o, e, é, pra criar um menu de navegação, aqui, usei, né, o div, aqui, só pra diferenciar, né, da, da, da tag nave, ou seletor nave, né, só pra criar uma área, envolvendo, aqui, o, os, item da, 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 da lista não numerada, então, deixei aqui, a ser, dentro, de cada seletor, ó, é, é, um mínimo de propriedades, um mínimo aqui, ó, reparem, então, vou passar aqui devagar, né, pra, verificar, aqui, que eu, não, não, não coloquei tantas propriedades, né, voltando, então, no modo design, ó, é, aliás, deixa eu voltar pro código HTML, só limpar, é, esse, esse, esse último aqui, que ficou, voltando lá no design, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ele até repetiu, né, todas as imagens, então, vamos lá pro código, novamente, ela tá aqui, ó, agora sim, tô deixando na, na, toda a página aqui, ó, vem aqui, e vou limpar, esse, que eu fiz aí, pra exemplo, e deixando, só uma marcação HTML podível, ó, vou salvar, salvar, tudo, aqui em design, agora sim, ó, então, ele deixou, só um menu, salvando, novamente, perguntando aqui pro navegador, então, está aqui, ó, o menu, né, formatado aqui, né, com imagens, dando esse efeito aqui, de transparência, e depois, novamente, o, o opaco, né, o efeito opaco aqui, que é a foto original, então, se eu tiro, o cursor do mouse, né, eu vejo ela aí, quase que fundindo aqui, com o fundo, cada foto, ó, e passando, o botão do mouse em cima, né, ela volta aí no estado normal, então, aqui, mais uma forma de, né, formatar, né, um menu, com imagens. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho a divulgação dos livros de minha autoria, e também textos de matemática. Na fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, tenho aqui post sobre curiosidades matemáticas, e, também, o canal no YouTube Ricardo Silva, né, onde eu tenho, é, videoaulas. Muito obrigado, e até a próxima.